Música Música Olá pessoal aqui mais um videozinho de GTA Mais uma corrida de BMX Eu sei que vocês gostam destas corridinhas E eu também gosto bastante Quer fazer um carro? Whatever Vamos lá pessoal Esta corridinha é mais uma daquelas Sem tradução Que é dos chineses Pronto Bora lá Estou curioso para saber como é que esta coisa Porque ela parece ser bem grande pessoal Mas mesmo boa Grande Boé Vamos lá Vai 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 Como é que fazia esta cena bulgaria Vem cá primeiro Eu não sei E E Apera Também ganhei Atravei Tchê 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 Acho que tanto dava por um lado como por outro Isto era igual Acho que sim Ah A sério Eu vou voltar de tudo Ai a sério Não não buga Isso lindo Isso Espera Boa Isto é tipo Como se fosse um passeio de BTT O que estou a ver É mais ou menos isso Se fosse um passeio Tchê 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 Queria ver se estivesse morrendo a Bully Agora é a altura de ganhar um boquadinho de balance Eu tenho que ir dar a volta, não vou ficar ali aos saltos, nem pensar, já está, por aqui O homem está profissional, o que é que vocês pensam? Aqui não é do Lama Tenho que ter cuidado com os outros Isto dá tempo de fazer uns truquezinhos e tudo Agora não, não perdes o truque Não, 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 não Vixe Não, não, não Não, não Afinal não morres Não, não Se não Não Como é que eu vou passar isto? Deve haver outra maneira Ah, eu vou arranjar outra maneira de passar aqui, não vou passar assim Vou ficar aqui a semana toda Aquilo joga-se logo Por ali Foda-se Aqui estão todos Não boy, não Não faz isso boy Pronto, acho que eu devo ser que eu tenho paixão Eita Eita, estás bugadaço mano Não, eu não acredito Eu não acredito Não, 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 não Vai, 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 vai Isso vai Epa, fogo Outro joga-se lá à frente Fica em segundo lugar NÃO Tu não fazes isso Estava tão perto, como é que tinha lá que bater ali para o fundo Isso, bate vagarinho Para trás Boa pai, isso Boa Eu quero ver como é que vou apanhar o outro Ai não, não acredito Fiquei preso naquilo Ah, sério É só saltinho Ganhar aqui um bocadinho de velocidade Não Você está até com o focinho no chão Vai, 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 salta Coisinha lenta Ah, estou a ver que não querias subir Vai, então Só ver Agora é nevinha Agora é nevinha Vamos ver que não tinha Não está assim tão longe Só um bocadinho Não se nota muito Vai Por cima deixei com NPCs Aria que conquerece Ainda vou bater no carro Já sei como é que é Vai, vai, vai Isso Ah, no final No final até sabes fazer as coisas A gente quer a velocidade A corrida é bem grande Pessoal Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não Ai, que boneco estúpido meu Ai, fui por um triste Eu já podia estar ao pé dele Se não tivesse deixado Destas parvidas Mas eu não quero ir por aí Quero ir por aqui Agora eu não posso Ah Não saltei em tempo Fiquei no meu burro Ah, pronto Vira por aqui Só porque eu quero Ou a minha gandanta Até o outro já estava perto da gente Fogo Isto não é condições É, um bocado subiu Agora não só pela Pela vinha Pela Pela Pera Vai, é por aqui Choveu Não é aqui Olha Então é Aqui Aqui Acertou Miserável Acertou O gajo ganhou uma vantagem Do cara Seja só por causa Daquela cena Vai, vai, vai Vai, vai Vai Mas vão estar aqui perto Ou não Ah, já passei Olha A sério A sério Eu ia pensar Eu vou passar de primeiro Porque vai dar feliz Não, não vais Não vais passar de primeiro Porque eu não quero Nem de segunda Quanto mais de primeira Não, vai, fuge Não sei se está Para roubar esta parte Acho Vem-te a fazer Truques Pai Vem-te a fazer Truques Truques é fixe Mergulhaste Eu não acredito Está aqui A nossa oportunidade De ganhar E tu vais desperdiçar Fogo Fogo Não Vale Não Perda Vai, 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 vai. Dá para roubar? Eu vou roubar, não quero subir. O gajo já está lá à frente. Não, não acredito. Vai, salta. Não tenho que restaurar, não acredito. É fogo. Vai lá, vai aí. Tem-me uma oportunidade, vai. Burro, burro. Sério, eu não sei que tu fostes para ter os cortes na árvore. Vai, vai. Vai. Por aqui. Isso, 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 isso. Não, não. Não, não. Estou desistindo. Não demora muito tempo. Vou fazer por aqui agora. É sério, boy. Vou tentar fazer na marca mesmo. Por aqui. Calhar é melhor não fazer. Calhar é melhor. Calhar é melhor não tem a palavra. Calhar é mais para todos eles. Calhar é melhor não tem a ordem. Calhar é melhor vamos fazer. Islands vai ter que ir ouvi como o repelador. Só podem Volta para trás Vou fazer por onde eu queria fazer Já sei que vou ficar em segundo lugar por isso Eu travei Porquê tu fizeste isso? Porquê? Porquê tu te suicidaste? Feste parve? Vai 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 mais nada que é minha Que é minha é que sempre emite o fazer Afinal não sei, afinal Teste do céu encheu Sério quando eu fiz isto lindamente Aquilo encheu Ai a sério encheu Ah igual não dá mesmo Tem que ser mesmo para o outro lado Vai dar um mergulhinho vai vai Ah maluco Vou precisar de se calhar vou dar um cortezinho Quando eu conseguir passar disto Eu volto, senão eu já não saio daqui Ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Não Vai lá, vem agora Vai Isso Não, meu, não fazes isso Não, meu, não fazes isso Não, meu, não fazes isso Não dá nem cheio Não, meu, não fazes isso Não, meu, não fazes isso Não, meu, não fazes isso Oh yeah Viram pessoal como é que é? Viram? Bem mais fácil do que a gente pensava Eu vou por aqui Não se esqueço de ser por aqui Mas eu vou por aqui Não quero saber Oh yeah Ah, voltou ativo Já está aqui, pronto E acho que o outro ainda não, ainda não terminou Isso vai, vai Esta parte é fácil Agora não foi o resto Ahhhh Não dá para tentar comer um fogo Isso vai Grande corrida pessoal Sim senhor Isto é uma boa corrida Gostas de correr assim grandes com estes desafios Bem fixe Bem fixe Tirando a parte tem que o meu p pleasure gosto muito de nadar Não Igual vai ficar preso aqui queres ver Tu não faças isso meu Vou soltar antes Isso Fonix Estava difícil, vai Olha ele está ali! Será que ainda temos hipóteses? Será? Vamos ver. Fazer o quê? É pedir lá para cima. Pode ser que a gente tenha sorte, pessoal. Vamos lá, bora, bora, bora. Sobe, meu! Deixa-te para cadeiras! Isso, bora, sobe, boa. Ah, me gusta! Me gusta mais ou menos, não é? É que isto não estava nos planos. Não dá. Estes ou... Por que é que tu não entraste? Isto é um checkpoint, também está mal colocado, pá. Pois nada. O cara já ganhou outra vantagem, meu. Epa! Caça testes? Epa, sei quanto queresses, meu! Vamos para trás! Boa, vai! Não, meu fogo! Talvez elas estão para quê? Não, pô! É tipo... Salta, né? Isto assim não... Não pode ser. Não, não salta! É burro! Não, não. Vou te soltar aqui também Não, já está Eu até faço aqui um grinding Ai, a meta está ali à frente Vai, 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 vai Ah, graças Oh, yeah Logo, primeira tentativa, pessoal Quando a gente tem as rodinhas acima das praias Logo Fogo, que corrida, pessoal Foi mesmo Bem tensa, pá Acho que acabei primeiro, né Acho que sim Não sei Mas bom, pessoal Terminando ou não em primeiro Foi uma corrida espetacular Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um mega likezinho para apoiar, pessoal Eu sei que vocês gostam de GTA 5 Eu também gosto Ainda fico em segundo, pai Segundo Como a compressão desta, pai Ai, cara Foi aquilo ali primeiro, pá Uma coisa Mas pronto, pessoal Mega likezinho Comentário Compartilhe com os vossos amigos Caso gostem E este Coiso Ganhonas Pronto Mas bom, pessoal Até a próxima E fui Comentário 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 Comentário